Olá, Little Diva! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de Diário da Dieta. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha! Bom, minha gente, dando início à minha primeira semana de dieta, porém, se você ainda não assistiu ao primeiro Diário da Dieta, porque essa é a minha primeira semana de dieta, porém, estamos no segundo Diário da Dieta. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, assista, porque está, ó, babadeiro, meu anjo. Tá tipo assim, Little Diva Flix, entendeu? Porque é quase um episódio de Grey's Anatomy. Porém, ele está completíssimo. Nesse vídeo eu mostrei pra vocês a evolução do meu corpo e também mostrei pra vocês o procedimento que eu fiz chamado Criolipólise. Ou seja, né? Tá com 50 minutos? Tá. Porém, tem, assim, muitas informações naquele vídeo que vão fazer falta agora, nesse segundo Diário da Dieta. Então, se você ainda não assistiu, assiste, que eu vou deixar a playlist aqui, ó. Vida Saudável, que tem outros vídeos a respeito desse assunto. Então, se eu fosse você, eu iria conferir antes de assistir a esse vídeo aqui. Porém, é claro, depois volta pra cá, meu anjo, porque esse daqui também... Deixa eu dar um spoiler. Tá babadeiro demais! Bom, minha gente, então é o seguinte. Nessa primeira semana, o intuito, né, o objetivo era eliminar a retenção de líquido. Então, o meu protocolo dessa semana de dieta foi o quê? A dieta detox, obviamente, né? Porque é pra desintoxicar, meu anjo, tudo aquilo que tava, entendeu? Ruim, sabe? Aquelas coisinhas que a gente come, que faz o nosso corpo ficar o quê? Inchado, com retenção de líquido, tudo isso. Então, essa primeira semana, ela foi focada aí no detox, para realmente desintoxicar o nosso corpíteo. Então, bora conferir como que foi aí a minha primeira semana de dieta? Bora! Bom dia, amigos! Então, começando a minha dieta hoje, já tomei aí, ó, o meu café da manhã, que foi um suco verde. Também já tomei ali minhas vitaminas, minha vitamina C, D e afins. E vambora pro nosso dia, já tô com tudo separado, tudo esquematizado, porque é bom você se organizar. Pra não dar ruim, menina. Então, ontem eu fiz uma compra, fiz um hortifruti bacana. Já deixei tudo esquematizadinho, tudo certinho ali do que eu posso e do que eu não posso, porque aí, né, não dá ruim. Porque se você se organizar, dá tudo certo. E é sobre isso. E eu tô achando até estranho, porque eu geralmente faço jejum intermitente, então eu pulo o café. Já teve aí, né, no caso, um suquinho verde. Dez horas, mais ou menos, é, porque ali tem os horários, obviamente, ali uma sugestão de horário pra você comer e tal, né? Que vai depender também da sua rotina. Mas, graças a Deus, tá tudo se encaixando ali perfeitamente. E aí, umas dez horas, eu tenho a colação. Que eu fiquei pensando em colação, menina, porque é colação de grau. É, e aí eu vou comer dois ovinhos e eu vou mostrando pra vocês. E vambora, três litros de água. Ah, isso daí pra mim vai ser moleza, porque eu já bebo em torno de um e meio a dois litros de água por dia. Então, eu tenho que tomar aí, no mínimo, três litros de água por dia. Então, é sobre isso. Vambora. Começando, ai, meu Deus, nossa dieta hoje. Então, parte. Olá, amigos. Estou de volta. E agora sim, já são o quê? Acho que sete e pouca da noite. E cá estou eu para dar o meu feedback a respeito aí de como foi o meu dia, meu primeiro dia de dieta, aquela coisa toda. Bom, primeiro de tudo, eu quero dar um resumo, mais ou menos aí, como que foi o meu cardápio do dia. E já vou falando aqui com vocês que é bem provável que amanhã eu não mostre a minha alimentação, porque ela vai ser a mesma do dia de hoje. Então, assim, basicamente, a minha refeição, ela estava dividida assim. Café da manhã, em torno ali das sete horas, tomei o meu suco verde. Depois, eu tive a colação, que é como se fosse um lanchinho ali entre o almoço e o café da manhã. E aí, foi onde eu comi o quê? Dois ovinhos cozidos. Estava uma delícia. E eu confesso que eu não estou com muita fome, gente. Eu não estou sentindo fome mesmo, real, oficial. Eu não sei se também o incômodo da tala, da cinta, faz com que eu não fique ali, ou... Sei lá, com que eu, sei lá, perca até o apetite, não sei. Mas eu realmente não estou com muita fome. Então, assim, eu estou comendo forçada mesmo, juro. Depois, eu almocei em torno ali de meio-dia, meio-dia e meia, mais ou menos, foi por aí. Eu comi folhas, só folhas. Alface, rúcula, repolho, tinha outra coisa? Não, tinham dois tipos de alface, rúcula, repolho e um pedaço de tilápia, que tem em torno ali de 120 gramas, algo do tipo. Beleza, sobremesa, uma laranja. E aí, o café da tarde, o lanche da tarde, que eu só fui tomar em torno das 4 horas, eu tomei um chá sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Poderia até ter comido também uma bananinha cozida, mas eu não quis, só fiquei no meu chá. E a banana cozida, eu poderia até colocar caneca também. Caneca não! Canela, queridinha! Mas eu também não ligo muito, então só tomei o meu chazinho. E em torno ali das 7, pouca da noite, porque eu não gosto muito de jantar tarde, então acho que já era umas 7, 7 e pouquinho, sei lá. Eu jantei e a minha jantinha foi um omelete com dois ovos apenas. Estava maravilhoso, estava uma delícia pedir minha mãe pra fazer, porque minha mãe arrasa demais no omelete. Eu também arraso no omelete, entendeu? Porém, eu queria o da minha mãe, sabe? Aquela coisa. E é isso, ó, tô bebendo muita água, mostrei pra vocês aí também, que eu comecei, né, com um litro de água. E aí, minha filha, vai, porque o objetivo é você beber em torno de 3 litros de água por dia. Eu já bebo em torno de 2 litros de água por dia, 1 litro e meio, 2 litros de água, e é sobre isso. E agora acabou, gente. Agora eu só vou comer de novo, né, no caso eu vou beber água, mas caso contrário, agora eu só como no dia seguinte. E amanhã eu não vou mostrar pra vocês, porque vai ser a mesma coisa. Porque esses dois primeiros dias são, assim, bem restritos, só que pra mim não fez diferença. Porque, gente, sério, dieta pra mim não é problema, porque eu tenho uma reeducação alimentar bem bacana. Então, assim, eu fico muito tranquila, tranquilaça, em relação, assim, a tempo de comer e tal. Eu faço jejum intermitente, então pra mim tá de buenas, tranquilo. A única coisa que realmente tá me incomodando bastante ainda, eu tô no meu segundo dia, né? Eu fiz ontem e tô já aqui compartilhando aí com vocês. Então, tipo assim, eu tô bem inchada. E eu aproveitei também que acabei de sair do banho, que tive que tirar a cinta, porque é o único momento ali que eu posso tirar a cinta, além também do meu treino, tá? Porque eu tô treinando normal, tranquilaça e pá. E aí, esse é o único momento que eu tiro a cinta, pra treinar e pra tomar banho, apenas. A tala eu fico em torno de 12 horas, que agora também que me dá mais uma aliviada, né? Porque eu tirei, porque as talas, menina do céu. Ó, eu tô até com uma marquinha aqui, não vai dar pra vocês verem. Ah, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu tô com uma marquinha aqui, ó, da tala e da cinta também. Mas a cinta tá me incomodando, assim, demais. Horrível, péssimo, mas vai passar. É porque eu tô muito inchada. E aí, aproveitei pra mostrar pra vocês, mais ou menos, como que tá o meu corpo. Eu tô sentindo que eu tô, assim, muito inchada. Ainda estou, obviamente, cheia de hematomas, né? Normal. Tô com o meu corpo bem dolorido. E eu aproveitei também pra poder fazer a massagem, né? Os exercícios. Porque tem todo um método. O método Focalize, né? É todo, gente, um projeto completasso. Que não tem só o procedimento. Tem também ensinando a fazer massagem. Tem também a parte ali da sua dieta, da sua alimentação. Tudo ali bonitinho com a nutricionista. Então, assim, é um pacote completasso mesmo. Além do procedimento, tem ali todo o seu acompanhamento. Eles vão te acompanhando, né? Tem ali as massagens. Os exercícios que são, assim, pra você fazer em questão de respiração. Aquela coisa toda. Enfim, gente. É um pacote completasso mesmo. Então, aproveitei aí que eu tomei banho agora e tirei a cinta. Pra poder mostrar, mais ou menos, como que tá o meu corpo. Eu sinto que o meu corpo tá muito inchado. E tá muito sensível. Eu realmente tá aquela durmência que eles falam mesmo. E, tipo assim, eu não sinto, eu não sinto, assim, a parte da minha barriga. Principalmente da pochete. Eu não sinto, gente. Eu posso passar a mão aqui, sei lá. Tá aquela sensação estranha. Dizem que quem já fez cesárea sabe qual é a sensação. Então, como eu não fiz nenhuma cesárea até hoje. Eu só tenho a compartilhar aí o que eu tô sentindo. Mas dizem que quem já fez cesárea sabe perfeitamente qual é essa sensação de dormência. Aquela coisa toda. Então, é isso. Eu acredito que amanhã eu não vou mostrar aí as minhas comidinhas. Porque vai ser a mesma coisa. Porém, já no terceiro dia eu venho compartilhar com vocês. Porque aí já vai mudar o cardápio. Então, no caso do terceiro dia ao sétimo, eu vou ter um cardápio diferente. E como eu já comentei, essa semana eu estou fazendo um belo de um detox. Então, é pra limpar mesmo tudo. E outra coisa também. O meu remedinho ficou pronto, manipulado, que eu comentei com vocês. Não sei se eu já comentei com vocês. Mas eu tenho que tomar um manipulado durante um mês. Que é com, tipo assim, ibis, com aquelas coisas. Como se fossem chazinhos ali, só que em cápsulas. Pra eu poder tomar durante a manhã. Pra poder ajudar nesse inchaço, retenção de líquido. Acredito, né? Retenção de líquido. Mas no inchaço eu sei que é. E é sobre isso. Um beijo. Aguardem as próximas cenas que eu vou compartilhar tudinho com vocês, obviamente. Já estava esquecendo de comentar com vocês a respeito da minha noite. Foi péssima. Gente, aqui eu tô. Vocês sabem que eu sou muito transparente. Que quando eu venho com algum assunto aqui, é pra abordá-lo assim, ó. Profundamente. Então, deixa eu comentar com vocês. Minha noite foi péssima. Péssima, péssima, péssima. Porque eu não tinha posição. Eu estava me acostumando com a cinta ainda. Eu ficava de barriga pra cima. Aí não conseguia dormir. Aí virava. E não sei o que. Foi uma noite, assim, muitíssimo complicada. Juro. Foi péssimo mesmo. Porém, acredito que porque eu esteja ainda bem, assim, dolorida. Aquela coisa. Parece que eu levei uma coça. Literalmente é isso. Parece que eu levei uma coça. Ou que eu fiz um treino tão puxado. Tipo assim, sabe quando você fica um tempão sem treinar. E aí você volta. E você não consegue nem andar no primeiro dia. É tipo isso. Eu acho que o corpo, ele tá ali magoado. Entendeu? Ele passou por um processo. Então, assim, realmente, menina, babado. Essa noite foi, assim, tensa. Eu espero que essa noite agora seja bem mais tranquila. Então eu já quero ir dormir também. Eu deitei cedo pra eu poder relaxar meu corpo. E ir me acostumando ali. Mas vou falar um negócio. A cinta é babado, menina. Porque ela já te deixa, assim, ó. Bem, sabe? Com tudo ali no lugar. Aquela coisa pra manter. E te dar uma firmeza a mais. Porque hoje eu caminhei, né? Depois eu fiz o meu treino. E aí em tudo que eu tava caminhando, tipo assim, eu tropecei. Aí, menina, eu fui tapeçando e segurando, firmando a barriga. Porque eu tava sem a cinta, né? E aí, tipo assim, porque te dá aquele negócio. Não é um nervoso, assim. Mas é uma gastura. Mas espero que essa noite seja melhor. E aí depois eu vou comentando aí com vocês o que eu achei. E é sobre isso, amigos. Agora sim, fui. E aí, tipo assim, eu vou falar um negócio. E aí, tipo assim, eu vou falar um negócio. E aí, tipo assim, eu vou falar um negócio. E aí, tipo assim, eu vou falar um negócio. Tchau Estou de volta, amigos E é o seguinte, minha gente Estou finalizando hoje a minha primeira semana de dieta Concluída com sucesso Essa primeira semana, como eu já comentei com vocês Foi uma semana de detox Então eu estou muito contente Porque graças a Deus eu consegui, ó, seguir a risca ali Eu sou bem enjoada Então, assim, eu gosto de seguir bem direitinho E aí eu vim conversar um pouquinho a respeito aqui com vocês De como foi esse período aí Do terceiro ao sétimo dia Porque como eu comentei com vocês antes Teve essa divisão Que durante essa semana, em dois dias Foi assim, mais puxado E aí desse terceiro ao sétimo dia Foram incluídos ali Mais alguns alimentos Mais calorias e tal Aquela coisa toda E aí eu vim aqui compartilhar com vocês como eu estou me sentindo Hoje eu me... Ai, é porque não sei se vai dar pra levantar, gente Hoje estou aqui, obviamente, de cinta E hoje eu diminuí a minha cinta Eu já tinha diminuído Logo assim no segundo dia Eu acho que no terceiro Eu já tinha colocado ali naquele segundo negocinho Porque tem... Ai, gente, eu não sei explicar Mas aquele negocinho assim, ó Que a gente vai... Tem um botão... Não é um botão, né? O fechozinho ali, sei lá Aí tinha duas fileirinhas Eu já tinha colocado na segunda E aí hoje, gente... Eu estou aqui que eu não estou conseguindo respirar Porém, eu pedi a minha tia Pra ela poder diminuir aqui pra mim Eu estou me sentindo muito cardaça Sabe por quê? Porque, menina, eu estou... Eu já tenho, assim, um quadril, né? Considerável da família, né? Aquele culotezinho e tal E aí eu estou me sentindo muito cardaça, menina Porque, olha... Eu não sei se calma aí Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra você Espera lá Eu não sei Ai, ignora que eu caguei meu vestido ali Eu fui cozinhar, caguei meu vestido Mas tudo bem Não sei se vai dar aí pra vocês perceberem Mas, assim, menina Eu estava me sentindo já tão justa Porque eu acho que não vai dar pra ver Eu acho que não vai dar pra ver, assim, certinho Que a câmera aí não está no ângulo Porém, amanhã, em jejum Eu vou acordar em jejum Fazer o meu primeiro xixi Vou me pesar E depois eu vou mostrar pra vocês Que aí eu tiro a cinta, né? Que é o momento ali do meu banho Eu tiro a cinta e mostro pra vocês Pra vocês verem aí Como que está o meu corpo, né? No caso, após uma semana de crio Crio lipólise E se você não sabe, obviamente, do que eu estou falando Pelo amor de Deus Você perdeu o primeiro diário da dieta, né? Que está no canal E que você não tem noção da trabalheira que deu pra produzir esse conteúdo E olha, o vídeo ficou com 50 minutos Porém, esses outros vídeos aí de diário da dieta Eu acredito que não seja tão longo quanto esse Porém, deixa eu falar com vocês aqui Um pouquinho a respeito da minha alimentação nessa segunda fase Nessa segunda fase, no caso Que foi já dessa mesma semana Que teve essa divisão Como eu comentei com vocês, tá? Bom, o que mudou foi basicamente o seguinte Né? Desse terceiro dia até o sétimo Eu tive o shot matinal Que eu tomava em jejum Assim que eu acordasse E logo depois eu tomava o meu café E aí, esse café da manhã Tá mais recheado, né? Não é só um suco verde, né? Obviamente que o ovo estava presente, né? Que você pode comer ele tanto cozido Como em omelete Óbvio que o ovo ele tá presente Assim, menina Olha, gente Eu vou confessar um negócio aqui pra vocês Comer esse tanto de ovo Eu vou falar, hein? Tem hora que você já tá comendo assim, ó Forçado Porque, meu Deus do céu Você tentar modificar o ovo Fazer o ovo de várias formas possíveis É babado Então, o meu café já tava aí mais reforçado E foi uma coisa também Meio que até estranhei Por quê? Eu não sou muito de tomar café Eu sempre tô em jejum Praticando aí o jejum intermitente Então, geralmente, eu pulava o café da manhã Então, eu tô meio que me readaptando A tomar o café da manhã, assim, todo dia Porque, às vezes, eu não tenho nem fome pra tudo isso Mas eu tô lá Como tudo bonitinho Então, geralmente, o meu café foi mais ou menos assim Café preto Sem açúcar Sem adoçante Omelete Ou ovo cozido E teve também O que eu fiquei, assim, mais feliz Gente, juro Foi a minha frutinha Porque incluir as frutas ali pra mim É tudo Porque eu amo Eu amo fruta, gente Aí depois tem a colação, né É que a colação é o quê? Quatro uvinhas Quatro, gente Mas já me deu um up Eu nunca vi um pacote de uva durar tanto tempo aqui na minha casa Juro Eu fiquei, sabe, meu Deus? Se fosse há uns tempos atrás Tipo, uns tempos atrás Ontem Pode bem dizer Mas eu já teria comido tudo, né? Que eu como tudo de uma vez só E aí eu fiquei, tipo, assim Meu Deus Quatro uvinhas Eu ficava pensando Jesus Eu tô lavando quatro uvas pra eu comer mesmo Mas tudo bem Bom, e como vocês perceberam Eu fiquei oscilando aí, né? Oscilando Eu fiquei meio que revezando Entre a tilápia e o ovo E aí eu ficava meio que Diversificando aí Porque tinha hora que eu já tava já enjoada da tilápia Sei lá, menina Tava com um gourmet de terra Aí começa meio que a te enjoar, entendeu? Uma coisa que foi incluída ao meu almoço Que eu não tinha antes Foi o arroz e o feijão Obviamente que em pouquinha quantidade Coisa aí de 60 gramas Ou uma conchinha bem rasa Porém eu já fiquei, assim, contente Feliz da vida Que eu falei Meu Deus No sábado eu vou comer Um arrozinho, um feijãozinho E vou colocar o quê? Vou fazer Aí o omelete entrou perfeitamente Porque, gente Feijão, arroz, ovo e salada Não tem combinação melhor, né? Fala sério Só que eu tenho que confessar pra vocês Que eu achei, assim, até muita comida Porque como eu já tava ali Acostumada a um ritmo, assim, bem menor, né? Em relação à quantidade Aquela coisa toda Eu até falei Caramba, eu acho que eu já tô Tipo assim, eu já tô cheia Essa quantidade foi até muita, sabe? Porque você acaba acostumando a comer pouco É muito louco isso Mas tudo a questão de costume De hábito E, claro, a hora mais esperada Que era o quê? A minha laranjinha de sobremesa É, eu não comi arroz Todos os dias Eu acho que no primeiro dia mesmo Que eu pude fazer É, que eu tive essa mudança Eu não comi arroz Eu acho que eu troquei pela batata Porque eu podia também fazer isso Ou comer o arroz Ou a batata E aí tem a quantidade Em torno de 70 gramas de batata E tem também a quantidade certinha Do arroz, entendeu? Então tem que ver bonitinho Pesar Mas, realmente, aí no sábado Que eu fui comer o arroz E o feijãozinho Esse foi o único dia Que eu comi feijão Nos outros eu não comi Mas foi por opção minha mesmo No lanche acrescentou também Mas foi pouca coisa Eu posso tomar café ou chá Puro, tá? Sem nada Sem adoçante Sem açúcar Sem nada Comer um ovo Pode ser ele cozido Ovo mexido E se eu quiser também Eu posso comer uma bananinha da terra Com canela e tal Mas, geralmente, eu só realmente como o ovo com chá Na janta, eu posso comer ovo ou tilápia e salada Apenas Eu não posso incluir carboidrato Ou seja, nada de arroz Nada de batatinha, né? E aí, pronto Jejum intermitente até o dia seguinte Porque, geralmente, a minha última refeição Eu faço ali em torno de 7, 7 e meia No mais tardar 8 horas Então, eu só volto a comer 7 e pouca da manhã Na verdade, eu volto até antes, né? Porque tem um shot matinal Aquela coisa toda que vocês sabem Que eu acordo 4h50 da manhã Pra 5h já está o quê? Caminhando E depois treinando, né? Fazendo ali a minha musculação Então, geralmente, eu já acordo Tomo o meu shot matinal E aí, depois do treino Eu venho, blá, blá, blá Tomo o meu café da manhã Bem recheado Lembrando, obviamente Que eu já aproveito a deixa ali Do meu café da manhã Pra poder tomar todas as minhas vitaminas Porque aí já vai num combo só Então, aquele copinho laranja Que vocês sempre veem aí no meu café É a vitamina C, obviamente, né? Que eu já coloco ali Já deixo Finalizo o meu café Já vou na vitamina C E nas minhas vitaminas além Porque aí já vai tudo num combo só Deixa eu comentar com vocês A respeito aí do salmão Porque vocês viram aí Que teve uma única refeição Que foi diferente do que eu estava comendo O que que acontece? No domingo, eu fui almoçar com o meu noivo Porque foi aniversário dele Durante a semana E aí nós já tínhamos combinado De ir almoçar Aquela coisa toda, né? Até mesmo porque ele fez aniversário Durante a semana Então nós combinamos Pra no final de semana Ir comer o prato favorito dele Mas é óbvio que antes disso Eu confirmei Tirei ali todas as minhas dúvidas Com a nutricionista E confirmei com ela Se eu poderia trocar a tilápia Pelo salmão E ela disse que estava tranquilo Que poderia sim Que o salmão só é um peixe mais gorduroso Mas que estava tudo certo E o que eu comi estava dentro ali da minha dieta Arroz e brócolis, né? Porque eu posso comer brócolis Couve flor, blá 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 Tudo isso E no almoço eu posso comer arroz, né? Na quantidade certa, obviamente E aí aquela bela peça de salmão Que estava uma delícia Então tudo certo Consegui, ó Ir almoçar com o meu noivo Sem estresse Dentro ali da minha dieta Então foi tudo tranquilo, ó Show do milhão Graças a Deus E como eu havia comentado com vocês Eu não gravei todos os dias Porque era todo dia Basicamente a mesma coisa Então eu gravei assim Quando tinha alguma coisinha diferente Quando eu trocava ali a proteína Coisas do tipo Então por esse motivo Que eu comentei com vocês Já desde lá de trás Que eu não iria Postar todo dia Mostrar pra vocês todo dia Porque era a mesma coisa, né? E aí conforme for No próximo diário da dieta Eu também vou fazer dessa maneira Eu vou mostrando pra vocês Conforme eu for mudando Os pratos Porque mostrar a mesma coisa Vai ser a mesma coisa De um dia pro outro Então não tem graça, né? Eu quero mostrar pra vocês aí As variedades, obviamente Eu quero compartilhar tudinho Que com vocês Eu também não quero ficar muito repetitiva Bom, minha gente E a respeito da criolipólise Eu estou assim muito bem Os roxos aí já saíram bastante Ainda tem uma coisinha ou outra Mas graças a Deus Já saiu assim bastante A única coisa que tá me incomodando ainda Obviamente que é a cinta aí E as talas Porque é algo que não tem como Esses dias, gente Juro Eu tive uma coceira Que eu parecia que Tipo assim Que eu ia, sei lá Eu ia passar mal Porque começou um negócio A me pinicar, me pinicar, me pinicar Por conta ali do suor Eu achei que eu ia ficar louca Mas nada que um ar-condicionado Entendeu? Uma água Não resolva Já tô passando também ali Uma pomadinha Porque fica, né? Bem empoladinho Mas graças a Deus Tá tudo certo Estou aqui sufocada Falando com vocês Porque eu apertei a cinta hoje E vai ser um babado Pra eu colocar essas talas amanhã Gente, para tudo Vocês estão prontos Para ver qual foi o resultado Da minha primeira semana Porque eu confesso pra vocês Que eu fui tirar as minhas medidas E subir assim na balança Sem muita expectativa Porque eu realmente Não imaginava Que seria tanto Logo nessa primeira semana Então eu confesso pra vocês Que eu fiquei muito chocada Muito chocada Mesmo Eu fiquei assim Meu Deus Se na primeira semana Eu já tive esse resultado Meu Deus Eu vou chegar ao meu objetivo pessoal Muito mais rápido Do que eu imaginei É claro que Assim eu espero, né? Que continuem sendo As próximas semanas Sendo desse jeitinho Ou melhor, obviamente Eu realmente fiquei assim Muito chocada Eu vou deixar pra vocês aí Passando na tela As medidas, obviamente, né? De uma semana atrás E as medidas de agora E também vou deixar Mostrando pra vocês aí Imagens do meu corpo De como eu estou agora Eu só não vou deixar O antes e o depois Tipo assim Do primeiro diário da dieta Porque eu vou postando Conforme eu vou mostrando O meu corpo Conforme eu estou indo A cada semana E aí, obviamente Quando eu chegar ali No final Desse diário da dieta Nessa primeira etapa Eu mostro pra vocês Realmente ali O meu antes e depois Porque eu acho que pode ficar Assim muito repetitivo Então eu vou ir fazendo Dessa forma E como vocês podem perceber Eu comecei essa semana Com 64,2 kg E terminei Essa semana Com 61,8 kg Ou seja, né? Eu sou de humanas, né? Meu anjo? Então assim Se a minha calculadora Não está errada Eu eliminei Nessa primeira semana 2,4 kg Gente, sério É muita coisa Não só em relação ao peso Como em relação às medidas Porque se vocês olharem Perdi um pouquinho de bunda Né? Aquela cor de cor Mas não tem problema Faz parte Porque nesse processo, né? De desintoxicação e tudo mais É meio óbvio Que vai perder um pouco de gordura E também, de repente Vai perder a massa magra ali É claro que eu não fiz A minha biopedância, né? Porque eu só vou fazer A minha biopedância agora Acredito que no primeiro mês Que eu vá fazer a minha primeira visita Se eu não me engano, tá gente? Não sei Conforme for Eu vou contando aí pra vocês Assim que eu fizer A minha biopedância Eu mostro pra vocês aí Digamos assim O resultado em algum diário da dieta Da primeira vez, né? Com essa... Enfim Deu pra entender, não deu? É claro Mas assim Eu tô muito, 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 muito Chocada Muito impressionada Realmente Eu já tô assim, né? Mais fininha Aquela coisa toda Mas eu acho que as pessoas Às vezes reparam mais Do que nós mesmos, sabe? Que estamos ali no processo Realmente Quando eu vi ele na balança Eu fiquei Eu tô passada Chocada Bem chocada E quando eu tirei As minhas medidas também Eu já fiquei bem assim Ai, meu Deus Que a pochete ali, entendeu? Eu já perdi 3 centímetros De pochete, gente E aí você fala assim Meu Deus Só 3 centímetros, queridinha Pois é, meu anjo Mas você tem noção Do que que 3 centímetros Fazem diferença ali? Pois é, né? Pois é Então assim Eu realmente estou Muito, 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 muito Muito satisfeita Com o resultado Como eu comentei com vocês Se o andar da carruagem For assim Eu acredito que Antes mesmo De repente até já na segunda Ou indo pra terceira semana Eu já vou ter alcançado O meu objetivo pessoal Então eu tô assim Muito, muito, muito ansiosa Pra ver qual vai ser aí A minha nova dieta Porque a cada semana Vai mudando a dieta Vão sendo acrescentados aí Mais calorias Então eu tô realmente Muitíssimo ansiosa Graças a Deus Consegui tirar de letra Consegui fielmente Tudo certinho Então assim Eu tô muito, muito, muito feliz Comigo mesma Como eu comentei com vocês A dieta em si Não seria o problema Confesso que, né? Tem hora que você Dá uma enjoada ali Porque fica comendo Só a mesma coisa E quando eu digo Só a mesma coisa Em relação à proteína Por exemplo Ovo, peixe Né? Então assim Pra mim Teve uma hora Que eu tava comendo a tilápia E a tilápia já tava Com gosto até de terra Então eu já tava tipo assim Sabe? Enguiando E também teve a questão da fome Eu não estava sentindo tanta fome Teve em alguns momentos ali Que eu fiquei assim Meu Deus do céu Eu não aguento mais comer isso Juro Eu já tô tipo cheia Mas aí eu ia ali Finalizar O meu pratão De salada De proteína, né? Mas realmente Tem hora que você fica assim É muito louco isso A mudança de hábitos ali É muito surreal Porque você acha Que você não vai se acostumar Com aquilo Mas realmente assim É muito surreal E muito louco Como você acaba Se adaptando àquilo Porque você pensa Gente, será que eu vou me habituar a isso? Aquela coisa toda Mas do nada Você já tá ali, ó Super entregue aquilo Não, e eu sou muito assim Se eu me empenho Se eu me jogo Pra fazer um negócio Eu quero fazer aquilo ali Da melhor maneira possível O mais perfeito possível Então se eu não conseguir Eu já fico meio que Tipo assim Fadigada Porque eu quero fazer aquilo ali, ó Tudo direitinho Corretinho Como manda o figurino Estou muito contente Muito satisfeita E ansiosíssima Para a próxima fase Bom, gente Então o vídeo de hoje foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau